Aves, carne bovina, carne de porco, peixes e frutos do mar são basicamente livres de carboidratos. Mas você sabia que parte da carne que você come também vai se transformar em carboidrato em seu organismo? O nosso corpo tem a habilidade de fazer isso através do fígado, onde acontece um fenômeno chamado gliconeogene, capaz de transformar o alimento em açúcar. O meu fígado vai pegar proteínas e vai transformar em carboidrato, por isso que não existe nenhum carboidrato essencial. O excesso de carboidratos não é saudável, é aí que vem os problemas de saúde, aumento da gordura corporal, aumento dos níveis de açúcar no sangue, risco de doenças crônicas como diabetes e doenças cardiovasculares. Quanto menos carboidratos você consumir, diminui as chances de você desenvolver esses problemas de saúde. Deixe seu like e prepare-se para mais uma aula incrível com o Dr. Lair Ribeiro. Não se esqueça de deixar nos comentários de onde você está assistindo o vídeo, para que possamos interagir com vocês. Então vamos supor que eu decido não comer glicose, não comer carboidrato, eu vou fazer uma dieta sem carboidratos. Não tem perigo, o meu fígado vai pegar proteínas e vai transformar em carboidrato, por isso que não existe nenhum carboidrato essencial. Aliás, se você viajar 10 mil anos atrás, os nossos ancestrais, vamos observar o que eles comiam. Não tinha plantação, nós éramos nômades, cada dia nós estávamos num lugar. Então não adianta eu plantar milho, plantar feijão, plantar soja, plantar abóbora, porque eu não vou poder esperar para colher. No dia seguinte eu estou viajando, então não tinha grãos. O que sobrava? Eles caçavam, eles pescavam e viviam de frutos da época. Se tivesse na época de uva, quando não era de uva. Se tivesse na época de mamão, mamão, que encontrasse os frutos silvestres. Então você vê o seguinte, onde é que está o carboidrato aí? Para para pensar, ele matava a presa, caçava, matava a presa. Tirava as gorduras de dentro da presa, os órgãos, as víceas e levava para casa, levava para a caverna. Deixava lá a carcaça magra para os predadores comerem. Eles se comiam gordura. Foi assim que nós desenvolvemos. Foi assim que o nosso cérebro desenvolveu, comendo gordura. Ninguém comia carcaça magra. Hoje é o contrário. Você não ingere mais vísceras, você não ingere mais órgãos e você quer carcaça magra. Você tem o que eu chamo de gordurofobia. Fizeram uma lavagem cerebral em você e te convenceram que gordura faz mal. O que é errado? Nosso cérebro é quase todo de gordura. 25% do colesterol que nós temos no corpo está no cérebro. O cérebro exige muita coisa. E colesterol não é gordura. Agora que você também tem esse conhecimento, compartilhe com todos em suas redes sociais. Até o próximo vídeo e muita saúde pra você!